Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui conosco todos os dias, não apenas no Cabeça pra Cima, mas em toda a programação da nossa rede Boas Novas de televisão. É uma honra poder contar com a sua participação conosco. E é uma bênção saber que o que a gente faz aqui abençoa você aí, onde você estiver. Nossa missão, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possam estar presentes na sua vida em todos os momentos. Essa é a nossa grande esperança e o que a gente faz aqui tem sempre o objetivo de abençoar você. Cumprindo o íde de Jesus, de falar dele, apresentar, apresentar o seu amor a todas as pessoas. Que esse amor possa te preencher e possa te conduzir em todos os momentos da tua vida. E a você, querido Semeador de Boas Novas, que nos ajuda a cumprir essa missão, a nossa gratidão. Que o Senhor Deus, que conhece o teu coração e que conhece as tuas intenções, Ele, o único que pode, te retribua com toda sorte de bênçãos espirituais e também bênçãos materiais. Graça e paz a todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça pra Cima. No programa de hoje a gente vai falar sobre Bíblia e é sempre bom quando a gente começa a falar de Bíblia e hoje é um programa que eu posso dizer assim, tipo estudo bíblico. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão participar como sempre de forma muito prazerosa. A Bíblia tem um registro lá em Mateus 24, 14, que retrata uma fala de Jesus quando ele disse que o Evangelho do Reino, ele será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E aí então virá o fim. E a gente fica se perguntando, que tipo de Evangelho é esse? O que é o Evangelho do Reino? Existe um outro tipo de Evangelho? O que Jesus efetivamente quis dizer com essa mensagem? É o que a gente quer saber no Cabeça pra Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo. Pouco antes da sua crucificação, Jesus fez esta previsão descrita em Mateus 24, 14. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. A tarefa de cumprir esta profecia foi formalmente atribuída aos 11 discípulos, antes da ascensão de Cristo. O versículo traz uma realidade severa para nós, que o fim virá após o Evangelho do Reino ser pregado para todo o mundo. É uma realidade dura, pois remete a nós a responsabilidade de anunciar o Evangelho do Reino ao mundo, para testemunho a todas as nações. Os sinais dos tempos estão se cumprindo cada vez mais. E a cada dia que passa, nos aproximamos mais da vinda do nosso Senhor. Pois é, será que é uma realidade dura de verdade ou é uma realidade prazerosa saber que no momento em que todos conhecerem o Evangelho de Cristo, nós estaremos com Ele novamente, se cumprirá esse reencontro maravilhoso. Aí depende de cada um de nós e como a gente decide tocar a nossa vida a cada dia. Hoje a gente quer falar sobre Mateus 24, 14. Trabalhar sobre essa questão do Evangelho do Reino e entender o que Jesus quis dizer pra gente com essa mensagem. E pra falar sobre esse tema, gente, aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber o querido pastor Edinaldo Carvalho. Vocês já o conhecem, né? Pastor da AD de Madureira, conferencista de escatologia. É aqui com a gente de novo hoje. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Celeste. Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar nesta tribuna. É uma tribuna que alcança todo o nosso país, todo o Brasil e tenho certeza que não apenas os que professam a fé em Jesus Cristo, mas também tem uma audiência daqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo. Verdade. E todo esse contingente está ao alcance das ondas da Rede Boas Novas a quem eu saúdo em nome do pastor Samuel, em seu nome, pastora Rebeca. Um abraço a todos, né? E que essa trincheira para a pregação do Evangelho mantenha-se de pé até o tempo do fim. É isso aí. Que não é quando Jesus voltar. O tempo do fim... Depois você fala. ...plica em outros tempos. Isso aí, depois você fala, não começa a terminar o programa logo aqui na abertura. Tá bom, tá bom. Daqui a pouco você explica o que é essa história do tempo do fim. E eu queria corroborar com uma coisa que você acabou de falar, pastor, porque me alegrou bastante essa semana, que foi uma mensagem de uma pessoa sobre programas que a gente faz aqui no Cabeça Pra Cima. E ela me dizia o seguinte, vocês precisam postar os programas que vocês estão fazendo, precisam colocar no YouTube porque são programas que a gente pode baixar e discutir em fóruns especializados. Eu quero discutir tal tema com o meu pessoal na faculdade, né? Quero levar para trabalhar isso com meus alunos universitários e tal. E isso é muito legal, né? Isso ajuda, isso estimula muita gente. Não é a primeira vez que a gente recebe demandas dessa forma. Às vezes as pessoas pedem o link do programa para debates também. E aí a gente sabe que está atingindo o nosso objetivo, que é promover reflexão, trabalhar a mente das pessoas e fazer com que a gente, pela renovação da mente, a gente possa fazer diferença no mundo em que a gente vive. E isso efetivamente, crentes e não crentes. Outro dia a gente fez uma pesquisa aqui e pôde ver que, por exemplo, 45% dos nossos telespectadores, eles não são evangélicos, são até cristãos, são até cristãos, é só força de expressão, né? São cristãos, mas não evangélicos. Porque às vezes a gente acha que cristão, a gente está falando de crente, né? Mas crentes, evangélicos, católicos, são todos cristãos de verdade. Aproveitando a brecha, aproveitando a brecha. Mas olha, eu quero apresentar para vocês também o nosso segundo convidado de hoje, querido pastor Renato César. Vocês agora também já o conhecem, né? Pastor da Igreja Batista Lírio de Sião e diretor do Seminário Teológico Batista Carioca. Prazer enorme sempre tê-lo aqui com a gente, pastor. Retornar aqui é sempre um prazer. Muito bem acompanhado. E acredito que nós vamos gastar um tempo precioso esmiuçando uma porção da escatologia de Jesus, né? Muito positivo para esclarecimentos da expectativa dos dias finais. Verdade, verdade. A gente tem falado assim bastante aqui, trazido temas, né? Voltados aí em termos de escatologia. E hoje a gente consegue, né? Conhecendo um pouquinho da palavra, não precisa nem conhecer muito, mas conhecendo um pouquinho da palavra, a gente olha para o que está acontecendo no mundo e a gente diz, está no fim, né? A gente está vivendo esses tempos finais. Hoje, o que vocês considerariam, por exemplo, do nosso dia a dia? Os sinais mais contundentes de que a gente está vivendo esse tempo. Como pastor Edinaldo, é um homem muito habilidoso nas questões de teologia sistemática, né? A escatologia é a especialidade dele. Eu vou tentar ater as minhas percepções a partir da teologia bíblica, que contrasta com a teologia semática, para a gente tentar produzir um diálogo mais diversificado. Então, dentro dessa prerrogativa, eu acredito que existe uma coisa chamada de releitura profética. A releitura profética é quando você dá novos significados a um texto, né? Que nós tratamos como sagrado. Imagine que uma pessoa que viveu na década de 80, ao ler o Apocalipse, apontava para muitas questões que estavam vivendo ali. Nós tínhamos uma inflação imensa, as questões de discussões, rumores de guerra fria, né? Tudo aquele colapso mundial, aquela crise mundial. Então, quando nós olhávamos para aquilo, nós dizíamos assim, o fim está chegando. E aí, depois, com a queda do muro, com as mudanças que o mundo sofreu, com a ascensão do real, tudo isso, me parece que a linguagem apocalíptica, a pregação escatológica, ela começou a ficar em segundo plano. Então, nós começamos hoje a reler a história a partir do que acontece na Síria, Coreia do Norte, de um novo Papa, de uma nova crise no país. Então, nós começamos a olhar para o mundo, a crise dos refugiados, nós começamos a fazer novas conotações sobre o texto. Então, eu acredito que, desde que o Apocalipse foi escrito, desde que as narrativas neotestamentárias foram escritas, quem lê, lê a partir do seu tempo. Imagine as pessoas que estavam na Segunda Guerra Mundial, ao lerem um texto como aquele. Davam novos sentidos a ele. Então, eles vão recebendo sentidos a vida inteira. Eu acredito que hoje nós temos que olhar para o conceito de sinais dos tempos, de fim dos tempos, a partir da condição moral que o Evangelho tem se portado no mundo. O Evangelho hoje, aquilo que chamamos de cristianismo, o evangelicalismo, é a forma como nós nos comportamos no mundo, me impacta. Talvez esse seja um dos sinais que mais me incomodam hoje, as nossas percepções morais e espirituais, o tipo de religião que a gente apresenta ao mundo. É, por exemplo, para mim, catastrófico ver uma igreja evangélica que fala muito sobre prosperidade, mas não está nem um pouco preocupado com o maior problema do mundo, que é a crise de refugiados que temos hoje. Isso me demonstra uma pseudo-pais interior que os evangélicos vivem, não em sua totalidade, mas em grande parte. E isso faz com que algumas percepções bíblicas comecem a ficar mais enfáticas. Mas, infelizmente, talvez, nós estamos discutindo chip na mão, estamos discutindo código de barra, mas não estamos discutindo espiritualidade, moralidade, integridade de fé. Que era uma questão, talvez, que Jesus já levantava no ministério terreno dele, quando ele começava a comparar o que era a verborréia dos, por exemplo, dos fariseus, dos religiosos, e com aquilo que ele trazia, com aquilo que ele trazia, a ponto de ele dizer, peraí, o sábado é para quê? Afinal de contas, eram as questões, a gente vê essas coisas, essas questões práticas, Jesus colocando o tempo todo, e é isso aí. É isso aí, pastor. Eu acho que fazer um programa, um debate com o Renato, e moderado por você, não é um debate, é um colóquio, aliás, é um diálogo. E o pastor Renato traz a experiência da cátedra, e as suas percepções também de historiador da igreja, para as suas reflexões muito acertadas no que diz respeito ao tempo em que vivemos. Ele fez uma abordagem interessante, de que a releitura da profecia, ela muda conforme a época e aos seus leitores, e a época de seus leitores. Na verdade, isso é um anacronismo, é um defeito da interpretação bíblica. Nós não podemos mudar conforme a época, porque a Bíblia, ela é elástica, ela se processa durante todo o tempo da história humana. Quando a Bíblia, em vários textos, a partir dos profetas, também o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, fala do tempo do fim, é porque, verdadeiramente, o fim vai chegar a um momento. Agora, como entender este fim? Fim de quê? Fim do mundo, fim do planeta, fim da humanidade, a extinção do ser humano? Fim de quê? Fim do governo humano? Fim da autoridade humana sobre o planeta Terra? Então, há por isso que um programa de uma hora fica muito a dever, não é isso? No que diz respeito a todas essas, vamos dizer assim, investigações. O fim, na verdade, é o início de novos tempos. O tempo do fim implica em tempos novos. Porque, na verdade, esse fim a que a Bíblia se refere, são dois finais. Primeiro, o final da hegemonia humana sobre o planeta Terra, a partir da queda do homem. Quando o casal matriz no Éden caiu, ali começou um estágio moral do ser humano. Ali começou a vivência do homem caído. E essa vivência do homem caído, a partir do Gênesis, ela permanece até hoje, mas tem um tempo para durar. Isso é tão real, que já lá no Êxodo, capítulo 20, versos 8, o próprio Deus disse assim, olha, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Se nós entendermos que Deus conta o tempo do homem através de um período semanal, por isso os sete dias da semana, no versículo 9, ele diz o que vai acontecer com os seis dias antes do sábado que será santificado. Então, no final dos seis dias tem um tempo do fim para iniciar um novo tempo, que é o sábado. Não o sábado cerimonial semanal, mas o sábado profético. E os seis dias, como diz o Gênesis, capítulo 9, segundo o texto, diz assim, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, a obra do homem. Mas no sétimo, lembra-te porque será santificado. Quem pode santificar a vida do homem, a não ser o santo? E o santo de Israel, que é Jesus Cristo. Então, aqui nós vemos, entre o sexto e o sétimo dia, um fim, um fim da hegemonia do homem caído sobre o planeta Terra, que já duram seis mil anos. Porque de Adão, aos nossos dias, segundo a cronologia bíblica, a partir de Adão, depois de Sete, depois de Enos e por aí vai, já se contabiliza seis mil e vinte anos. Se lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, diz que para o Senhor um dia é como mil anos, é porque Deus contabiliza o tempo da humanidade de mil em mil anos. Passaram-se mil anos, passou-se para Deus do tempo profético um dia. Como já se passou seis mil anos, para Deus os seis dias do homem já se cumpriram. Estamos vivendo uma janela de tempo, que é uma fase de transição entre os seis dias do homem governando o planeta Terra, para o sétimo dia onde Jesus governará o planeta Terra. Aqui, entre o sexto e o sétimo, tem o fim, que é o fim dos tempos da autoridade do homem. Mas eu espero, daqui a pouco, o pastor Renato deve chegar, a questão do evangelho do reino. E que fim é esse? Porque depois do sétimo milênio, teremos o outro fim, para iniciar uma nova época. Verdade. E é isso mesmo que a gente quer, é caminhar para isso, né? Porque o nosso tema de hoje é entender o que é esse evangelho do reino, que Jesus falou, né? Ele diz, o evangelho do reino será pregado, ele será pregado para todo mundo, em testemunho a todas as nações. Aí, então, virá o fim. Virá o fim. O que Jesus quis dizer com isso, de verdade? Quando ele fala o evangelho do reino, sempre a gente vai fazer essa questão. Mas, então, tem um outro evangelho, um outro evangelho que está sendo pregado agora, e daqui a pouco você prega o evangelho do reino. Ou esse evangelho do reino, ele já está sendo pregado? Eu já preciso para o nosso primeiro intervalo. Vou para o intervalo e a gente volta, para vocês esclarecerem aí o que é esse evangelho do reino. Tá bom? Vamos lá. É isso aí, né, gente? A gente entender escatologia bíblica, às vezes, é complicado, né? Tem, às vezes, uma coisa assim de mistério. Muita gente detesta estudar ou trabalhar ou pensar sequer a questão, né, essa visão mais escatológica da Bíblia. Mas é fundamental a gente entender. E quando a gente entende, isso dá uma outra dimensão de vida, né? Às vezes, mexe com medos e aquela coisa da gente dizer assim, ah, o mundo vai acabar, tem que estar pronto, podia que o mundo vai acabar? Ah, e a gente fica querendo ficar pronto para um negócio que a gente não sabe quando que acontece e perde a dimensão real do aqui, agora, da vida presente, dessa questão toda, né? E aí a gente fica curioso de entender o que é esse evangelho do reino que Jesus fala. Mas até antes de vocês falarem sobre o evangelho do reino, esse versículo, ele tem alguma ligação com a grande comissão? Me chama a atenção assim, né? E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, de repente, Jesus diz assim, o evangelho será pregado em todo mundo, como testemunho a todas as nações. O evangelho do reino, né, será pregado. E aí, então, virá o fim. Tem alguma ligação? Eu acredito que a visão missional de Jesus, né, onde não se encerra em Israel, a ideia de amar o mundo e não amar apenas a nação de Israel, né, isso é muito forte no discurso de Cristo, no discurso dos apóstolos, e é isso que faz com que o evangelho chegue até nós. Nós só estamos conversando sobre esse livro sagrado porque alguém fez isso conosco, né? Então, olhar para esse texto sem tentar enxergar missões, eu acho que é um grande equívoco. Não olhar para esse texto sem enxergar esse espírito de igualdade entre os povos, de reaproximação do ser humano de Deus, eu acho que torna-se xenofóbico. É isso mesmo. Eu creio também que... Porque, na verdade, esse texto, ele sugere uma interpretação confusa acerca do momento da volta de Cristo. Porque muitos pensam, pastor Renato, que o evangelho... Todos têm que ouvir o evangelho para Jesus voltar. Equívoco. Equívoco. Porque isso nunca vai acontecer, a não ser através de um movimento de abrangência social, que não é para o tempo da igreja. Aí sim, todos terão conhecimento. Por exemplo, como serão julgadas as pessoas que morreram sem ter conhecimento do Deus único e sem ter conhecimento de Cristo? Essas pessoas, muitas delas praticavam o evangelho sem o saber. E outras, embora tivesse nela, em função da manifestação de Deus em cada ser humano, o próprio evangelho, refutar o evangelho. Então, o julgamento já está lá. Aliás, Romanos capítulo 2 define um pouco isso. Então, esta visão de que o evangelho terá que ser pregado a toda criatura, todo mundo tem que saber para Jesus voltar, isso não é para o tempo antes da sua volta. Na verdade, o maior evento evangelístico de todos os tempos serão dois. O arrebatamento da igreja é o primeiro. Porque aí o impacto na terra será de tal ordem que todos ficarão sabendo do fenômeno que aconteceu. E o outro fator evangelístico é o que diz lá em Apocalipse capítulo 14. Que o evangelho eterno, tem outro evangelho, o eterno, que será pregado pelo anjo, que é um dispenseiro de Deus, que terá uma capacidade de evangelizar o mundo, segundo Apocalipse capítulo 14, para alcançar todas as pessoas. E aí virá o fim. O fim é o julgamento das nações para por fim ir a uma etapa antes do reino milenar. É claro que essa é a visão dispensacional. Existe a visão preterista, que a gente respeita, a visão amilenista, a visão pós-milenista, que eu respeito todas elas. No caso, a minha leitura, aquilo que me apacenta mais, é esta visão da dispensação, que não nasceu com darbidão. A visão dispensacionalista nasceu com os pais da igreja do primeiro século. Porque nós somos acusados dispensacionalistas que o dispensacionalismo foi uma sistemática escatológica do século XVIII. E não foi. Começou no primeiro século. Então, é o seguinte, o tempo do fim, o evangelho do reino, será pregado a toda criatura para ser um período em que, conforme diz o Apocalipse 14, todos terão conhecimento porque haverá um sistema polarizado quando o anticristo se manifestar. Quando o anticristo se manifestar, não terão três caminhos, só terão dois. Ou o evangelho, ou o antievangelho do anticristo. Aí sim, todos terão conhecimento. Agora não. Aliás, agora, o evangelho já foi pregado em todo mundo. Mas esse evangelho, qual é o evangelho que está sendo? Por que Jesus fala nesse evangelho do reino? O que é o evangelho do reino? Porque aí a gente diz, ah, o evangelho do reino, o evangelho da graça, o evangelho eterno. Eterno. Então, tem evangelhos diferentes? O que é? Como entender essa questão? Existem três palavras no texto que são as mais complexas para a gente tentar entender isso aí. Uma delas é reino, a outra delas é fim, e a outra delas é mundo. Porque quando eu falo reino, quando eu falo fim, e quando eu falo mundo, não é o que aquela pessoa do século I pensa sobre reino, fim e mundo. Você tem a ideia de reino dos céus e reino de Deus, que em princípio tratamos como sinônimos, o que não são. O conceito de reino dos céus é uma questão de herança por vir. Enquanto que reino de Deus é o instaurar de uma sociedade mais justa na Terra. Então, quando se vê a palavra reino separadamente, ela pode sofrer duas percepções. A primeira delas, e tem exegetas que olham para esse texto dessa forma. É uma ironia de Jesus. Alguns tratam. Eu não sou adepto a esse movimento, mas entendem que esse evangelho do reino aqui, ele é um evangelho de banalizável. E o outro movimento, que eu optei por aderir, é acreditar que a ideia de reino aqui é a ideia de uma sociedade justa, de uma sociedade pautada nos textos da Torá. Tanto que, antes disso, Jesus vai falar assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A palavra iniquidade, que eu não gosto dessa tradução, ela é anomia. E anomia é a de negação e nomos lei. É não Torá. É viver uma sociedade sem lei. Uma sociedade sem regras, uma sociedade sem princípios igualitários, sem direitos, sem deveres. E essa... Quando a gente olha, por exemplo, o nosso país hoje, esse discurso faz muito sentido. Caramba, você estava falando e eu estava aqui imaginando exatamente o que a gente está vendo. Agora, você imagina uma sociedade dominada por um império romano que oprime, que cobra impostos extensos, uma judéia subjugada a uma condição erodiana, uma série de escândalos sociais são presentes naquele período e você encontra um povo. Quando a pessoa fala assim, ah, pobres na Bíblia, não é pobres, são paupérrimos. Pitokos, a palavra grega, refere-se a pessoas muito pobres. São os paupérrimos, os miseráveis. Então, a quantidade de pitokos, a quantidade de miseráveis, era muito grande na Judéia do primeiro século. Então, ao olhar para um discurso como esse, o evangelho do reino, o evangelho da igualdade social, o evangelho que depõe um governo opressor, o evangelho que libertará aquilo que chamamos de mundo. E qual é o mundo conhecido aqui? Porque a outra palavra é mundo. Que mundo é esse? É o mundo, então, dominado pelo Império Romano. É quando esse povo começar a render-se ao evangelho de uma igualdade social, de direitos iguais, de equidade, de justiça. Porque isso é um sinal do governo do Messias. O governo do Messias é uma intervenção onde se depõe o poder dos imperialistas, dos dominadores. Quando a gente enxerga um mundo hoje cheio de imperadores, esses homens precisam perder o poder para que a igualdade, para que o direito social, para que a justiça se cumpra. Então, é fim, sem dúvida, fim de uma fase de opressão para vivermos uma fase de libertação, uma fase de redenção, uma fase de igualdade. É muito complicado olhar para o discurso amilenista e o discurso da teologia da substituição, entender que esse mundo vai acabar, que o planeta vai explodir e que Deus vai mandar um outro planeta, ou que nós vamos viver como anjinhos no céu, morreu, já está no céu, morreu, já está no inferno. A gente esquece de que é a restauração de todas as coisas. o projeto inicial de Deus não mudou. Atos, capítulo 3. Essa é a crença da restauração de todas as coisas. Quando a gente olha para um mundo em que a gente, porque a gente sonha em andar em ruas de ouro, mas a gente joga papel no chão da rua, porque a gente olha para isso aqui como efêmero, como se acabou, e não é, isso não é o discurso bíblico. De passagem, né, como se isso aqui a gente não tivesse que cuidar. E responsabilidade sobre isso. Apesar do Leonardo Boff não ser tão querido, né, entre os discursos dos evangélicos, o Leonardo Boff, ele desenvolveu uma teologia ecológica, que eu achei incrível, porque ele trata de responsabilidades do homem com o meio em que ele vive. É, o que me parece um pouco da relação quando Deus colocou o homem para cuidar do Jardim do Éden, eu acho que é um pouco essa relação, né, ele nos colocou aqui exatamente para cuidar do planeta. Há uma sentença no Apocalipse que Deus julgará aqueles que destroem a Terra. Sim. E Romanos 8, e aí está baseado também na teologia de Boff, é que a criação geme por causa da relação do homem numa relação altamente destrutiva com o planeta Terra. O nosso padrão de consumo, o nosso padrão de desenvolvimento, a nossa relação com o planeta Terra. É altamente danoso a natureza que o próprio Deus criou. Inclusive, Jeremias culpa Israel não ter deixado descansar a Terra, isso banilo para o cativeiro. 70 anos como julgamento de 7 shabats, 10 shabats, shabats, 10 shabats de 7 anos foi a condenação de Deus para Israel porque não fez descansar da Terra. E aí quando a gente fala então nesse Evangelho do Reino, que é um Evangelho que é esse Evangelho de transformação, digamos assim, de cada um de nós, porque onde é que o Senhor reina? Ele reina em cada um de nós, ele reina a partir da transformação da nossa mente, da nossa percepção daquilo que ele tem como proposta de vida para cada um e isso é extremamente transformador porque é o que vai fazer com que a gente consiga ter uma sociedade mais justa, mais igualitária. E a oração dele é venha o teu reino. Que é uma oração escatológica. Santificar o nome de Deus, venha o teu reino e faça a tua vontade. Então isso não aconteceu ainda. Aliás, posso continuar? Pode. Inclusive, eu estou muito feliz de conhecer um pouquinho da cabeça desse homem que está aqui ao meu lado. Que é um batista, é um professor. Qual é o problema com batista? Não, não é nada, porque na verdade eu amo os batistas, nasci lá. Acho bom. Nasci lá. Porque você diz que me ama o tempo todo. É claro, e é o meu útero materno, os batistas. Aliás, todos nascemos lá nos batistas. Comentava com ele que os assembleanos nasceram nos batistas. É isso aí. Nos porões de uma igreja batista lá em Manaus. Em Belém. Em Belém, no século XI, na década de 1911. É isso aí. Muito bem. Mas agora o seguinte, o pastor Renato falou algo muito interessante. Esse novo tempo é uma insurgência contra a opressão que pairava quando esse texto foi escrito que estava debaixo do tacão do Império Romano. Não mudou. O Império que será derrogado, o Império que será destruído para que o Império que o governo de Jesus reine na Terra é o Império Romano. Porque o Império Romano não foi desfeito. O Império Romano não foi destruído. O modelo imperial do primeiro século, da época de Jesus, dos Césares, era um modelo que tinha o seu formato. Hoje, esse modelo romano permanece até hoje. Observe, vivemos diante de um calendário romano, diante de uma cultura romana, diante de uma política greco-romana, que é a tal da democracia. Continuamos dando pão e circo. Continuamos dando pão e circo. É exatamente o aspecto espiritual do Império Romano que o próprio Deus falou para Daniel quando ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, que disse que o tempo do fim é o tempo dos pés da estátua, que é misturado ferro, que é Roma, que são as pernas da estátua, e barro, que é Israel. Então, essa mistura, porque Israel, num futuro próximo, vai buscar esta aliança com Roma, com os governos da centralidade romana, aí vem o fim, porque vem o Messias para quebrar a estátua e os seus pés e se estabelecer como um novo reino, botando o Império Romano por terra, estabelecendo exatamente isso que o pastor César falou, e ele foi muito feliz quando ele disse que vai haver uma repactuação com a Torá, cumprindo, inclusive, a profecia do profeta Isaías. Nos últimos dias, capítulo 2, versículo 2, que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém para todos os povos. Aí é o momento da justiça social, desse novo reino milenar de Jesus Cristo para trazer o reino na terra antes do reino dos céus. Portanto, a gente percebe que todo esse entendimento, Só a substância da sua palavra. que a gente tem que entender quando a gente diz o Império Romano, a gente não está falando de um tempo passado, a gente está falando de um aqui e agora. Porque é um conceito, é um conceito e que como o Senhor pôde pontuar, ele está presente nos nossos dias. Pensar o passado para entender o presente e discernir o futuro. Exatamente, exatamente. Outro dia eu li uma coisa que falava isso, a gente, para viver, a gente tem que olhar para o passado para poder entender essa história. Mas a vida, ela acontece hoje com o objetivo do futuro, que é o, aí a gente tem que agir, a gente tem que transformar para chegar nesse futuro que a gente efetivamente deseja. que época é essa, né? Nesse texto de Mateus 24, 14, tem uma época específica a qual Jesus se refere? O que ele quer dizer com o evangelho tem que ser pregado em todo mundo para servir de testemunho a todas as nações? aí então vem esse fim, esse tempo, esse novo tempo, esse momento de mudança, esse novo momento que a gente sempre fica esperando por ele, né? Que, como vocês estão apresentando para a gente, a gente não tem que ter medo dele, a gente tem que ansiar por esse novo tempo e para chegar o novo tempo tem que ter um fim, né? Eu vou para o intervalo e a gente volta já já para continuar, tá bom? Vamos lá. Ai gente, que delícia, eu queria duas horas de programa hoje, né? Mas só temos 16 minutos mais aí pela frente, então vamos lá. Essa questão, o evangelho sendo pregado em todo mundo para ser testemunho a todas as nações, o que que Jesus quer dizer com isso? A primeira questão está associada a um direito que transcende a Israel. Eu não posso construir um evangelho de reino que se resume a uma questão étnica. Ela transpõe Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa expansão, essa irradiação que de Sião a lei será pregoada a todo mundo, lembrar-se que a casa do Senhor será chamada a casa de oração para todos os povos. Essa difusão, ela é muito iminente no discurso de Jesus. Mas ela também é um alerta de que dores virão, de que alcançar isso é uma questão muito dolorosa. Haja vista que ele faz uma ponte com a teologia de Daniel. Você encontra nesse discurso de Jesus, o verso posterior, ele diz assim, Quando pôs virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo? Quem lê entenda. Então, ele já joga. Se você quer entender o que eu estou falando, você tem que estudar Daniel. Porque tem uma coisa que o pastor falou sobre a questão das fases dos sete. Essa numerologia dos sete, essa questão sode, essa questão numerológica do discurso do Pardês é muito forte na teologia judaica, até mesmo na figura de Jesus, nos redatores que narram Jesus. o Sanhedrin, que é um tratado do Talmud, ele fala de sete fases, a sétima fase ser a fase da ascensão do Messias, mas a sexta fase é uma fase notificada por uma paz falsa e por rumores de guerra e guerras, culminando em guerra. Você vai encontrar isso no discurso de Daniel, você vai encontrar isso no discurso de João, o visionário, você vai encontrar isso no discurso de Jesus. Então, ele está falando que para você alcançar um evangelho que abrace a todas as pessoas, vocês vão ter que sofrer e o primeiro sinal de sofrimento é a profanação do lugar santo. No ano 70, a gente encontra isso aqui logo depois do discurso de Jesus. Entre 66 e 70, você tem a destruição do templo, Tito e Vespasiano fazem aquela festa. Em 132, os judeus são expulsos da Palestina, quer dizer, existe uma irradiação em todo o mundo, a diáspora ela foi uma forçação dessa difusão do evangelho fora da Judéia. Então, não teve jeito, vocês vão sentir dores. Essa narrativa é muito forte no discurso de Jesus. Ele está avisando aos seus fiéis de que faz parte de ser cristão sentir dores para que o direito à igualdade dos povos, o direito à esperança do porvir, porque a pregação das boas-novas de salvação ela não podia se encerrar em Israel. Então, o discurso de Jesus aponta sempre para isso. E dores, não é qualquer dor, não, né? Ele qualifica dores do parto que todo mundo tem noção de que são dores fortes. E as dores do parto verdadeiramente, o momento da dor do parto para os que advogam e optam pelo arrebatamento pré-tribulacional são dores de parto para a primípara. A primípara é a mulher que dá luz pela primeira vez. Está lá dito em Jeremias e se refere a Israel. Porque as dores do parto verdadeiramente às últimas horas não são para as nações remidas, arrebatadas, mas para a mulher que sente dores do parto, que é, na verdade, o período do dia de angústia de Jacó. Jacó é mais a nação de Israel, embora essas dores sobrevenham sobre todas as nações que participarão juntamente com Israel desse momento final, que será momento de guerra mesmo, de guerra, de confronto, de extermínio, de sangue, quer dizer, há uma, segundo o texto, dois terços da humanidade perecerão. É só olhar para o que está acontecendo hoje no planeta Terra. A terceira guerra mundial já está praticamente articulada. A indústria bélica para esse tempo do fim de julgamento já está totalmente pronta. E a indústria bélica da terceira guerra mundial é muito diferente da indústria bélica da primeira e segunda guerras mundiais. Porque o poder de letalidade dos equipamentos é de tal ordem que haverá um morticínio no planeta Terra além das questões climáticas dos juízos vindos diretamente de Deus. Porque os juízos de Deus para esse tempo do fim provém de dois aspectos. O aspecto da própria Terra, do próprio homem que está cavando a sua própria sepultura entre o desamor que há entre as nações e o do próprio Deus quando ele vai fazer abalar as potestades principadas e as estrelas dos céus sobre a Terra. Então, isso aí tudo está na palavra de Deus como isso passou em Daniel e vários outros profetas falam. Agora, quando começou a pregação do Evangelho do Reino? E vai durar até quanto? Jesus começou. Está aqui. Percorria lá em Mateus 4 versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas sinagogas pregando o Evangelho do Reino e curando de toda sorte. O Evangelho do Reino é o mesmo do Evangelho da Graça e é o mesmo Evangelho Eterno. Não existe outro Evangelho. Ele realmente assimila esses nomes em função do momento em que ele está sendo praticado. Jesus falava para os seus discípulos do Reino, do Reino na Terra. Jesus não falou do Reino dos Céus. Quando abordou a questão dos Reinos dos Céus, mas era o Reino de Deus. Falou, não falava Deus porque o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus e os judeus não pronunciavam a palavra Deus. Então, arremetia para os céus. Agora, isso que o pastor falou, desses dois tipos de dimensão da eternidade e da Terra está perfeito. Por quê? Porque antes de alcançarmos a eternidade, o Reino de Deus tem que ser estabelecido na Terra, porque senão nunca teremos Reinos de Deus na Terra. Porque de Adão até hoje, quem é o príncipe deste mundo, deste século? Satanás. Então, para que haja Reino de Deus na Terra, Jesus tem que voltar, estabelecer o seu Reino milenar. Por isso que o Apocalipse, capítulo 20, versos 2, diz que Satanás será preso por mil anos para que Jesus enreinando no planeta Terra, as nações não recebam a influência de Satanás. E por que ele será solto no final dos mil anos? Porque aí encerra-se o sétimo dia, o Shabbat Gadol, o grande sábado santificado por Jesus na Terra. Aí Satanás será solto para o julgamento final e aí o estabelecimento do grande trono branco que julgará Satanás aos seguidores que não se converteram no milênio porque também no milênio o evangelho do reino será pregado. E aí quando este trono for estabelecido, aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição, o Apocalipse 20 também fala sobre isso, ressuscitarão para encarar o trono branco para receberem a dosimetria que é a sentença para a eternidade. Eu já preciso terminar esse bloco e eu vou me atrever a fazer uma colocação que por óbvio vocês podem destruí-la, né? Mas eu me atrevo a dizer que tudo que vocês colocaram aqui que esse evangelho do reino é exatamente quando cada um de nós entende a mensagem de Jesus. esse evangelho do reino que ele vem em cada um de nós e nos transforma, nos transforma em melhores pessoas, em agentes de transformação dessa sociedade. Pessoas que não vão ficar como os hipócritas fariseus falando de um evangelho e agindo de uma forma diferente. Então, esse é o evangelho do reino que efetivamente estabelece o reino de Jesus. É ele que vai poder transformar e transformar esse mundo, né? Esse mundo porque sem isso a gente talvez fique com essa sensação, né? De que a gente está falando de um evangelho, mas que isso não se retrata na nossa sociedade. a gente fala e não tem misericórdia. Tantas igrejas batendo cabeça umas nas outras e a violência no Rio de Janeiro continua igual, pior. Continua, piora. Como? Porque o que que explica uma questão dessa? Falta de evangelho do reino? Vamos para o intervalo, a gente volta já. Ai, ai, tempo final, tempo que terminar o programa, né? E eu queria gastar esses minutinhos finais com as conclusões de vocês, com a mensagem final de vocês, né? Sobretudo, tudo que a gente conversou aqui, mensagem final para o nosso telespectador, né? Nesse encerramento, Mateus 24, 14, né? O evangelho do reino sendo pregado para todo mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Como estudante de teologia, pesquisador, eu não sou simpático ao discurso determinista, né? Somos eleitos, somos predestinados, eu acho que isso remove a responsabilidade do ser humano. Então, eu gosto muito do discurso que faz com que você se sinta responsável para aquilo que você lê. Eu olho para o texto tentando entender o que é que ele está falando que diga respeito também a mim. Nisso eu vejo uma Bíblia atemporal. E ao olhar para esse texto dizendo que o evangelho do reino será pregado em todo mundo, minha dúvida é será pregado por quem? Não fica muito claro. Talvez essa ausência de claridade sobre a quem foi delegado isso, faz com que eu olhe para o texto e diga isso pode estar dizendo respeito a mim. E eu poderia fazer com que esse evangelho fosse pregado em outros lugares. Quando eu vejo uma igreja fazer campanha para abrir uma congregação na mesma rua, ao olhar um discurso como esse e ver pessoas dizendo vamos abrir uma igreja no centro do Rio de Janeiro, eu acho um absurdo imenso quando pisamos nos ribeirinhos, quando andamos no sertão, entendemos que está chegando uma multidão de refugiados no Brasil todos os dias e que carecem de igrejas onde não tem igreja. O evangelho precisa ser pregado também a quem não ouviu. Eu tenho medo de chover no molhado. Perfeito. E de respeito a mim é nos dois sentidos, não só no sentido de pregar, mas de dar testemunho dele também, ou seja, de viver. Pregar mesmo que não use as palavras. É isso aí. Jesus veio e revolucionou aquela religiosidade judaica da sua época, estéreo, sem vida, infrutífera, e estabeleceu o reino, o evangelho do reino. E estabeleceu a comissão que você falou no início. Então, nós somos os comissionados para difundir e fazer discípulos do evangelho do reino. O que acontece até hoje, já há dois mil anos que o evangelho do reino está sendo pregado continuará sendo pregado no período da grande tribulação e também durante o milênio. O evangelho não cessa até cessar o último dia milenar, que é o sétimo dia. O que vale a pena dizer é o seguinte, o que o pastor César Renato está falando, é o seguinte, a igreja hoje vive a sua maior crise de todos os tempos, eu vejo, porque a igreja está querendo copiar o mundo. o sistema neoliberal econômico mundial é o sistema que influenciou a igreja. Então, a igreja deixa de buscar o evangelho do reino para buscar o evangelho do feudo, porque o agente feudal, o senhor feudal, quer dominar diante da perspectiva neoliberal do capitalismo central e tocar as ovelhas como se toca boi. então tem muito pastor fazendeiro por aí, líderes fazendeiros que toca o rebanho como se toca o gado, não como se toca como se orienta as ovelhas de Jesus Cristo. Glorinha, um beijo, saudações a todos, a paz do senhor. É isso aí, a gente termina o programa de hoje, termina sem música, porque a música que fica para a gente é a música de viver efetivamente o evangelho de Cristo. Pastores queridos, muitíssimo obrigada por essa tão maravilhosa reflexão, que é para aqui e para agora, para os nossos dias e é aquela questão, isso tem a ver com o evangelho, nada muda se cada um de nós não mudar. O reino de Deus, ele começa a partir de cada um de nós. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês, obrigada pela sua presença também aqui no programa de hoje. Paz. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti